Música Muito boa noite amigos do sistema brasileiro de televisão espalhados por todo o Brasil O Grêmio já está em campo, já está no Maracanã E a gente aguarda a equipe do Flamengo que vem aí comandada por Romário A partir de hoje, desta terça-feira, começa a decisão de uma das vagas para a final da Copa do Brasil de 1995 A outra vaga começa a ser decidida amanhã, também aqui no Maracanã com Vasco da Gama e Corinthians Que você vai acompanhar ao vivo também para o SBT Todo o Brasil acompanha a partir deste instante, Flamengo e Grêmio, um jogaço para você E com muita decisão, tanto o Vanderlei Luxemburgo quanto o técnico Luiz Felipe Conseguiram colocar praticamente o que de melhor eles tem nos seus elencos para este jogo, um jogo de decisão Um jogo que afinal de contas envolve o Grêmio, campeão mundial de 1983 Envolve o Flamengo, campeão mundial de 81 Envolve o Grêmio, duas vezes campeão da Copa do Brasil E o Flamengo, uma vez campeão Envolve o Grêmio, 29 vezes campeão gaúcho E o Flamengo, 22 vezes campeão carioca E do Grêmio só não terá o seu jogador importantíssimo, Carlos Miguel Mas o time está definido com Dan Rlei 1 Arce 2, Luciano 3 Adilson 4 e Roger número 6, 12 No meio de Campodinho 5 Luiz Carlos Goiano 8 Gelson 10 Arilson 11 E no ataque, Paulo Nunes 7 Jardel 9 O comandante de ataque O técnico Luiz Felipe Scolari Que teve alguns problemas para definir O banco de reservas Completou com Murilo 12 para o gol Rivarola 13 para a zaga central Magno 14 é o centroavante Nildo 15, outro centroavante E Alexandre 16 É o ponto esquerda para o banco de reservas, Osmar Aí, portanto, para você, telespectador gaúcho O time do Grêmio E agora a gente vai conhecer o time do Flamengo Muito boa noite, Luiz Ceará Boa noite, Osmar Boa noite, amigos de todo o Brasil do SBT O Flamengo tem Roger número 1 Marcos Adriano número 2 Valber 4 Jorge Luiz 3 E branco, camisa meia dúzia Leide Campo Pochard número 5 Fabinho 7 Marquinhos número 8 E Sávio 10 No ataque Romário número 11 E 9 Mazinho O técnico é Vanderlei Luxemburgo, Osmar E vou dizer para você Está pegando fogo no Flamengo Essa história do Edmundo Daqui a pouco a gente dá mais informação No banco Número 12 Adriano 13 Gelson 14 Fabiano 15 Rodrigo 16 Mauricinho Osmar Muito bem Você telespectador do SBT vai ter durante todo este jogo O jogo de amanhã Corinthians e Vasco que você vai acompanhar aqui no SBT Os dois jogos da semana que vem e a final Começa aqui o pontapé inicial é do time do Flamengo Primeira jogada aqui pela direita de Marquinhos Chegou junto dele Ariusson, a sobra de bola de Roger Ganha remesso lateral o time do Grêmio Aí você vê Roger Correndo bola atrás até a de Wilson Aqui na frente Roger Tanto Ariusson Outro lateral Mais um manual para favorecendo o time do Grêmio Ariusson com Roger Chegou na frente e tomou Marcos Adriano Aí você vê Marquinhos Bola foi na direção do Valver Chegou primeiro do que ele Jardel Fez o Brecht Tomou a bola na esquerda até onde está colocado o Ariusson Lá vem o cruzamento É perigoso Passou por todo mundo O toque de cabeça foi para fora O Everton está apontando Tiro de meta A favor do time do Flamengo Fique ligado Domingo, uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Brama Shoppe Pensou cerveja? Pediu Brama A número 1 Aí você vê o goleiro Roger Na direção do Sávio Chega primeiro do que ele Arce Tira de cabeça Valver Dinho Saiu no primeiro Saiu no segundo Tomou a falta O árbitro esperou um pouquinho Para ver se dava a lei da vantagem Quando ele viu que era perigo Para o Grêmio Apontou a falta A Dilson Ele com o Luciano Arce com Dinho Perdeu bola para Marquinhos A recuperação do Jardel Contou Paulo Nunes Está marcado aí pela torcida do Flamengo Ele que era ex-jogador do time carioca Marquinhos Boa O Siga gostou É arremesso para o time do Flamengo Marquinhos está voltando ao time depois de uma confusão Pelo menos até agora parece que recuperado Não deu tanta sorte o time do Grêmio Que o seu jogador mais cerebral do meio de campo Uma perna esquerda prodigiosa O Carlos Miguel está contundido E não pôde jogar Está sendo substituído aqui pelo número 10 E o Grêmio dentro do seu campo de defesa Dinho botando bola ali na direita para Arce Paulo Nunes Falta, apontou o árbitro E o Branco já foi para cima do árbitro Falta ali pela meia direita A distância é muito longa Daí até o gol de Rocha Dois minutos e quarenta segundos do primeiro tempo No Maracanã Zero Flamengo, zero Grêmio O Branco vai ficar realmente com o Arce ou com o Dinho Não, o Arce saiu Aí ficou com o Dinho Luciano está dentro da grande área A Dilson também Veja aí a gritaria do goleiro Rocha Dinho toma distância Já tem autorização Lá vai Dinho Bateu Uma bomba alta para fora Tiro de meta Flamengo Fique ligado Fique ligado, domingo uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Brama Shopping Pensou cerveja? Pediu Brama A número 1 Mais um tiro de meta para Rocha Veja aí por trás do goleiro do Flamengo Na direção de Marquinhos Acabou empurrando O Abdel falta para o time do Flamengo Depois ele acabou dando a mão Mas ele fez o sinal de que a falta era para cá Ou então ele esticava o braço Dizendo que era a mão E realmente aconteceu a mão do Marquinhos Aí vai Arilson Tenta jogada em cima de Marcos Adriano Sobra de Marquinhos Botando bola atrás Aí você vê Charles Fazendo a virada de jogo até Branco Já passa a linha de meio de campo Lá vem o Flamengo Boa bola esticada lá na esquerda para o Sábio Aí fez pela firula Tocou atrás para o Branco Fabinho Pode virar o jogo aqui na direita Começa a jogada com Charles Marcos Adriano pede aqui pela direita Charles foi para dentro Tomou uma falta do Dinho A falta é frontal Mas mesmo assim a distância é longa O departamento médico do Flamengo Já se movimenta aqui Enquanto você revê A falta cometida pelo Dinho A distância é longa Mas o Branco está ali ajeitando E está com pinta de quem pode bater direto a gol A preocupação aí é do goleiro Danley Danley que você acompanhou antes do jogo Entrevistado pelo Eduardo Savoia Está com problema Piorado aí no vestiário Não pode bater tiro de meta Vamos ver como é que o Grêmio vai se virar com isso Branco está medindo Veja aí a barreira do time do Grêmio Ficando bem junto A meia lua da grande área Marquinhos está na bola também Mas é muito mais para o Branco Você acompanha aí o Branco Já tem autorização do árbitro mineiro Lá vai Branco Bateu contra a barreira A sobra do Marquinhos Botou bola na direita Mas a sobra fica com a Ilson Olhou para o Jardel Prefiro o primeiro toque para o Roger Faz uma bonita finta Em cima do jogador Charles Vai lá para o fundo A jogada é perigosa Se cruzar tem dois Dentro da grande E aí o tiro saiu Mas saiu muito mais para a defesa do Flamengo Toque do Goiano Foi buscar ali na direita o Marci Pede por aqui Gelson Pediu recebeu Fez o toque até Paulo Nunes Recuperação de bola do time do Flamengo E aí vai Sábio Sábio O Romário está pedindo Prefiro a jogada com o Marquinhos Já falta O Vanderlei já sai aqui pela primeira vez Osmar Olha só É a gente está acompanhando aqui Olha o Vanderlei Está bem junto ali Está pedindo para abrir o jogo aqui para a direita Por duas vezes o Marcos Adriano Estava livre aqui A jogada não veio Jorge Luiz toca uma bola curta até Valver Faz a finta Daí a Charles Tentou lá na frente o Romário Vai sair do gol O Vanderlei para fazer a defesa Já botou ali onde está colocado o Jardel Vai subir com o Branco Toque de cabeça foi do Branco A sobra fica com o time do Flamengo Fabinho Daí a Charles Agora sim vai fazer uma movimentação aqui na direita Para a velocidade de Marcos Adriano Chega primeiro do que ele Roger Chega bem Toca para Arilson Apertado Busco a falta O árbitro diz que não Sai jogando o Marquinhos Saiu da falta também Marcos Adriano está aberto aqui pela direita Ele prefere a virada de jogo até Fabinho Romário Masinho Demorou a torcida não gostou Marcos Adriano Charles O amigo vai tocando bola aí na sua intermediária Fabinho Outra vez Charles E o Grêmio começa a apertar Bola tocou em Jardel Sobrou para o Valver Jogou lá na frente Marcada a posição de impedimento do Romário Apitou Apontou o Antônio William Gomes Que é o Bandeira Vermelha O árbitro confirmou Juarez Bom O jogo não começou da maneira que o Grêmio esperava não O Flamengo começou cadenciado Frio Até certo ponto Presunçoso Pensando Calculista Pensando no que ia fazer no jogo Aos pouquinhos o Flamengo está se soltando Mas não começou a mil por hora Em cima do Grêmio não Porque ele sabe o time que está enfrentando Ao contrário Me parece o Grêmio a vontade no jogo Lá vem o Grêmio Gelson Roger Ariuson Gelson Luiz Carlos Goiano Ariuson Pois a primeira finta Foi fazer a segunda Tocou para o Goiano Tentou a abertura ali na esquerda Remesso lateral para o time do Grêmio Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Ruffles A batata da onda Olha o Vanderlei O Vanderlei não está gostando de alguma coisa ali no time do Flamengo Roger Ele está pedindo para o Fopu Para o Fopu Para o Fopu Isso capta tudo aí Seara Olha o Roger Foi lá para o Fulho Na hora de fazer o cruzamento Foi pressado Essa bola não saiu Sai jogando o time do Flamengo Charles Bola tocou no árbitro Ariuson foi para a luta Jorge Luiz tirou dali Não deu para o Mazinho Osmar O que o Vanderlei está pedindo Exatamente O time do Flamengo Chegar um pouco mais aqui atrás Quer dizer Não deixar o Grêmio gostar um pouco aqui de atacar Pegar gosto pela coisa Tá certo Valber Charles Chegamos a 10 minutos Confira aí Zero Flamengo Zero Grêmio No Maracanã Copa do Brasil Ao vivo Para você Aqui no SBT E com exclusividade Fabinho Romário Ficou livre Ali pela esquerda Bom o cruzamento Bom o cruzamento Tirou Roger Foi muito esperto Veio para o lado de trás Da lei A bola Vinha mididinha Para a chegada Do Mazinho Ó Confira só Ó o Mazinho Que não chegava aqui por trás Tá vendo Ia dar o peixinho Mas foi muito esperto O lateral Roger E aí você vê Confirindo a defesa Do Darley O Grêmio está jogando Ali pela direita Paulo Nunes Deixou passar E você vê Dinho Romário Marcado pelo Luciano Boa fita Tocou uma boa bola Para o Sávio Foi para o fundo Tocou Está impedido Está impedido E não vale nada 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 O árbitro vai confirmar A posição de impedimento De Mazinho E eu tenho certeza Que estava Gostaria da confirmação Do Juarão Ou não É o Bandeirinha Foi com muito Muito categórico E realmente Estava fora de posição O jogador do Flamengo Evidentemente que isso dói um pouco Para a grande torcida Do Flamengo Pelo Brasil Mas mostra claramente Como vai ser Esse jogo aqui No Maracanã Bastou agora Em dois minutos Que o Grêmio Desse espaço Para os três jogadores De enfrentar Completamente impedido Deu espaço De um metro e meio Dois metros Para o time do Flamengo Se movimentar E o Flamengo Foi para dentro do gol Então a marcação do Grêmio E qualquer time Que joga com o Flamengo No Maracanã Principalmente Tem que ser uma marcação dura E quase corpo a coço Como no basquete americano Encosta Belisca Aperta Chega Porque se dá espaço Um abraço Meu irmão Branco 0 a 0 11 do primeiro tempo É o Sávio Falta Falta do Arce O Grêmio vai parando O jogo como pode É O Guadalhães chegou Porque é que o Flamengo Faça Isso que o Grêmio Está fazendo Dividiu é minha Não dividiu É minha também Está certo Valber Cortou Luciano Explodiu ali Contra o Marquinhos Paulo Nunes Veio por dentro Saiu de dois Tocou a bola Lá na direita Arce Está pedindo o Gelson A bola é para ele Mas muito torta A recuperação do time Do Flamengo Mas o Gelson Chegou 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 bem Limpou Ficou dono aí Do pedaço do campo Agora exagerou Sábio com o Fabinho O Escorromário Foi muito comprido Vai ficar fácil Ali o trabalho Do zagueiro Arce As pupilas Do senhor Reitor Daqui a pouco Logo após o futebol Aqui no SBT A gente já está preparando O intervalo Luiz Alfredo comanda O intervalo Do SBT E hoje com Duas grandes figuras Cada uma representando Os seus times Um ainda joga O outro Parou de jogar Há algum tempo Foi uma grande figura Do Flamengo Do Vasco da Gama Daqui a pouco eu digo o nome Você vai ter um intervalo Do SBT Com o Luiz Alfredo E os nossos dois convidados Os Havaiarce Pelo time do Grêmio Ali pela direita Paulo Nunes está aberto Preferiu o toque Lá na frente Cortou o Valber Marcos Adriano Masinho pediu A bola é para ele Marcado pelo Roger Falta Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Ruffles A batata da onda Dinho com o Romário Valeu a garra Valeu a valentia Do Dinho Mas o árbitro apontou Pé alto do jogador Do Grêmio Está aí com a mão esquerda Levantada Portanto o tiro Livrinho indireto A favor do time do Flamengo O branco veio de lá Será que ele sabe Que é dois toques O árbitro continua Com o braço levantado Vem aí o Berley Preocupado em formar Sua barreira E o Dinho está gritando Para ele ali Que são dois lances Fabinho e Marquinhos O branco fica mais por trás Está feito o toque Aí o branco bateu Torto para fora Tiro de meta para o Grêmio Por falar em Dinho Ele acaba de ser suspenso Pelo tribunal Por três partidas O Arilson e o Luiz Carlos Goiano Que foram expulsos também Naquele jogo Contra o Palmeiras Foram suspenso apenas um jogo Portanto o Dinho não joga As duas próximas partidas Mas o Grêmio vai tentar recorrer É um efeito suspensivo Ele joga hoje Porque esta informação Ainda não chegou oficialmente Via fax ou telex Ao Grêmio de Futebol Porto Alegre Alô Vascaíno Alô Corintiano Vá preparando aí Seu coração Amanhã a partir das oito e meia da noite O SBT mostra ao vivo Direto do Maracanã Vasco da Gama e Corinthians Nagação de Luiz Alfredo Comentários de Orlando Duarte Reportagens de Eduardo Savoy E Luiz Ceará Você sabe Copa do Brasil É só aqui no SBT Lá vem Flamengo Lá vem Que bola Que toque bonito Do Romário Veio por baixo o Luciano Sobra de bola de Roger E aí vem A resposta do time do Grêmio Lá na frente Só Paulo e Nunes e Jardel Então ele faz o toque curto Até Gelson Limpou Tocou a bola para o Dinho Dinho está se aventurando Muito pouco Tem muito mais uma função De proteção Do que de armação Ou de ataque Luiz Carlos Goiano A bola era boa Aí Valdo Valeu toda a categoria Mas exagerou na categoria Deu um pepino ali para o Roger É escanteio para o time do Grêmio A Vanderlei vai à loucura Aqui o técnico do Flamengo Porque acho que o Flamengo Está brincando muito O Valdo virou para o lado errado Aí se afavorou Meteu a bola para fora Então o Flamengo Está se aquecendo no jogo Está solto no ataque Mas não está Produzindo muito No seu meio de campo E a defesa Não atendeu aquilo Que o Jorge Luiz falou Nós não podemos folgar E a defesa do Flamengo Está folgando Mas o homem está dando cada bronca O Valdo pediu calma para o pessoal Foi erro meu Calma Mas errou Cobrança de escanteio É de arce aqui pela esquerda Está aí o lateral do time do Grêmio Botou curva A bola perigosa Saiu o Roger E foi só para a segunda vez Para fazer a defesa Quem será o campeão da Copa do Brasil? Se você acha que é o Flamengo Ligue 0900 780 401 Se você acha que é o Grêmio Ligue 0900 780 404 Você concorrerá a um automóvel Marca gol Logo após o Jô 11,6 Cada ligação custa 3 reais Olha o Grêmio Sobra do Roger Botou cruzamento Teve o desvio Paulo Nunes Se tocar na direita é perigo Tocou para o ar Se tentou ir para o fundo Está as voltas com o branco A sobra é do Gelson Botou cruzamento Para o Paulo Nunes Perigo Bateu para fora Por muito pouco O Grêmio Não surpreende O time do Flamengo Uma jogada bem armada Que começou aqui pela esquerda E termina Aí você confere Nesse arrebate Perigosíssimo Perigosíssimo Do Paulo Nunes Quase, quase Que o Grêmio chegou lá Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou velho Que vem coisa boa Chegamos a 18 minutos Do primeiro tempo Zero Flamengo Zero Grêmio No Maracanã É, o Wanderlei Chegou que está Acabando a cintura ali Porque ele está falando Poxa, mas nós treinamos Uma semana inteira Vocês não fazem nada Do que a gente combinou Olha o Fabinho Boa bola, boa bola Olha a sobra Dinho Estava ali na sobra Também Para poder jogar a bola Para fora Saiu, saiu É escanteio Que luta do Dinho Uma grande bola Jogada ali Para o Mazinho Foi a resposta do Flamengo Foi o melhor momento do jogo O ataque do Grêmio E a resposta do Flamengo Será? É, se o Wanderlei pudesse Com certeza Ele entrava Para pro Raíssimo E para o ataque Ele está fazendo o sinal Desesperadamente Para o Dinho Para a frente A cobrança aqui Pela direita do Sávio Muito longa Lá na direção do Romário Mesmo assim Ele fez o toque de cabeça Para fora Tiro de meta Para o Grêmio Esse futebol é interessante O Grêmio perdeu o gol Ali O goleiro do Flamengo Não tinha a menor chance No chute do Paulo Nunes Aí o Sávio Sobra o escanteio Que a bola vai Para deixar barato Uns 30 metros de altura O Romário tem um metro e meio E cabeceia E ganha da defesa do Grêmio Quer dizer Esse tipo de coisa De um jogo desse Você vê que o jogo Começou cadenciado Meio nervoso Quer dizer Todo mundo sabendo Que é um jogo decisivo E quem perder Pode estar fora da competição Então é muito cauteloso O jogo Mas não pode ter Esse tipo de bobeada Porque um lance desse Decide o jogo Decide até a classificação E quem bateu O tiro de meta Para o Grêmio Foi o zagueiro central Luciano É Porque o Danley Realmente como ele falou Para o Savoia Não está podendo Bater tiro de meta Eu vejo até Quando ele se movimenta De vez em quando Eu tomo uma espiadinha De rabo dos olhos aqui E eu vejo que ele tem Um pouco de dificuldade Ali na perna direita Agora como é que fica O Murilo Goleiro reserva do Grêmio O titular machucado Em campo É, o titular é bom Arce Lá vem Grêmio Ali pela direita Chegamos a 19 minutos No primeiro tempo Vamos agora completar 20 Confira aí 0 a 0 Paulo Nunes O que o Flamengo vai fazer Se tu me der O que leva a ser A sua Copa do Brasil E também o final Do cartão Aqui Você quer ver só Depois desse lance Tem uma falta O time do Grêmio Aí confirmado O cartão amarelo Para Charles Número 5 Do time do Flamengo Quem está ajeitando a bola E aí vem cartão Cartão amarelo O Pradinho Os dois Número 5 Tomaram o cartão Portanto tudo igual 0 a 0 Um cartão para o número 5 Do Flamengo E um para o número 5 Do Grêmio Eu vou por aqui Com a informação Então Luiz Amanhã à tarde O Flamengo vai para Teresópolis Se concentrar Praticamente descansar Até sábado à tarde Só volta ao Rio Para jogar contra o Vasco E depois viaja novamente Para se preparar Para o último jogo Da Copa do Brasil Se eu tiver uma ideia Vai para a Granja Comari Vai ficar lá Concentrado Para o jogo De domingo E em seguida A informação é essa Logo na segunda-feira Viaja para Porto Alegre Brincadeira? Essa maratona Todos os times Praticamente estão envolvidos A maratona do time do Corinthians É pior ainda Joga amanhã aqui Depois joga na sexta-feira Joga no domingo Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SB2 Velho Barreiro Chamou Velho Que vem coisa boa Mazinho Doutor por baixo Tirou a bola dele Adilson Arremesso lateral É do time do Flamengo Olha o Luiz Felipe Scolari Até agora 22 minutos Não abriu a boca Deve estar contente Aqui esquentou um pouquinho 26 graus A temperatura aqui Do lado do Maracanã Jardel sobe primeiro Do que ele Jorge Luiz Outra vez Jorge Luiz Mas inteligentemente A virada de jogo Até branco Ságio está um pouco Na frente pedindo Pediu Recebeu Já está longe da marcação Luiz Carlos Goiano Vem atrás dele Não fez a falta E aí ele vai embora Vai embora Foi para o fundo Olha o perigo Olha o perigo Bateu E que golaço do Sávio Acomani Veio quase do meio do campo Aí fica na jogada do mestre Trocando de pé Botou no canto esquerdo Do goleiro Darley 22 minutos e 30 Outra vez para você Sávio Flamengo 1 Grêmio 0 É quando a gente diz Que a individualidade O toque A classe A finesse Do jogador brasileiro É capaz de decidir um jogo Quando a marcação Está muito forte De Juarez É realmente Uma jogada preciosa Do jogador Sávio Cujo futuro Para o futebol brasileiro É brilhante Sem nenhuma ofensa Tomar o respeito Mas mais para homenagear Esse jogador Sávio Ele devolta o time do Grêmio Inteirinho Sozinho E inteirinho Estava em Grêmio O Romário do Flamengo Não é o Romário É o Sávio Acerta Aí o capitão Luciano Aí ganhou Olhou para o Jardel Tocou para a Rilson Bola jogada aqui atrás Para a Roger 1 para o Flamengo 0 para o Grêmio Gol de Sávio E que golaço Quem deve estar vibrando Com esse gol Lá nos estúdios Do SBT em São Paulo É o jogador Nélio Ex-jogador do Flamengo Hoje jogando no Guarani De Campinas Que é um dos entrevistados De Luiz Alfredo No nosso intervalo Roger Guinho Apontou o Jardel Boa jogada do Jardel Foi para o fundo Tomou a falta O árbitro apontou A falta de Marcos Adriano Em cima do Jardel Vem cartão Vem cartão Vem cartão Vem cartão Tá aí Cartão amarelo Para Marcos Adriano Zagueiro do time do Flamengo É o terceiro cartão amarelo Do jogo Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Selenia SH O óleo de três bases E duas letras Produzido por Tutela Lubrificantes Daqui a pouco Ó o Nélio O Nélio agora tá torcendo contra Ele tá no Guarani Mas é jogador do Flamengo Ainda né Tá só emprestado O espírito rubro-negro Tá ali incorporado no Nélio Como tá aqui O espírito de capatais Em cima do Roger Preocupado com a sua barreira Lá vai Arce Bateu com curva Roger pegou Largou Quase que deu pra chegar O jogador do Grêmio Era o Paulo Nunes Quem estava por ali Lá vem outro cruzamento Vai lá em cima Saiu o Roger Pegou Largou E o árbitro vai apontar Pois não será Olha e uma das preocupações Do Vanderlei Luxemburgo Me informa aqui O Rodrigo Que o assessor de prensa do Flamengo Que os jogadores Valber, Branco, Marquinhos E o Romário Estão com dois cartões amarelos Amarelos cada um O que quer dizer é o seguinte Ele não quer que esses jogadores Façam falta Pra não ficar de fora Do próximo jogo Naturalmente Vamos repetir Vamos repetir os jogadores Valber, Branco, Marquinhos e Romário Tá bom Olha o Ceará pode checar depois Me parece Tenho quase que certeza Com testemunho aqui do Zóinho Que o Sávio recebeu o cartão amarelo Por ter ultrapassado as quatro linhas E foi comemorar o gol lá com a torcida Eu vi o árbitro levantando o cartão Levantando o braço Me parece que foi o cartão É bom checar Virou o Roger de cabeça A sobra do time do Flamengo de Charles Aí Charles o Guerreiro Tocando na direita Marcos Adriano Tentava Mazinho Remesso lateral para o Flamengo O Sávio tomou realmente o amarelo Tá confirmado Então tá aí Cartão amarelo pro Sávio E o Ceará confirmou ali Junto ao árbitro Regra 3 Charles Bola alta Bola alta dá na grande área Tira de cabeça a Dilson Paulo Nunes Botou pro Jardel Ele Jorge Luiz Até aí ganhou Aí botou bola curta Mesmo assim Deu pro Paulo Nunes Aí caiu no pé ruim dele Fez o cruzamento Cruzou pra ninguém Vem veja aí a facilidade do Branco Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 líneas de Indianápolis Só aqui no SBT Rodojan Transportes 25 anos de estrada Bom, e já que a gente falou do Nélio Vamos completar que quem hoje Torce aí pelas cores do Grêmio No nosso intervalo dinâmico É o ex-goleiro Mazarop Ex-goleiro do Vasco E que teve uma carreira brilhante Veja aí o Luxemburgo Como goleiro do Grêmio Um jogador maravilhoso dentro do gol Portanto Nélio pelo Flamengo Mazarop pelo Grêmio São os nossos convidados Que terão a companhia de Luiz Alfredo No intervalo dinâmico do SBT Virada de jogo de Marquinhos Batendo falta até Branco 28 e 30 do primeiro tempo Flamengo 1, Sávio Grêmio 0 Arilson Goiano Arilson passou Fica livre, aberto lá pela direita o Jardel Já está marcado pelo Valder Botou cruzamento rasteiro Na direção de Arilson Oi, Ceará Agora com relação ao Nélio Eu tenho uma informação aqui Que a gente precisa confirmar Mas é uma informação Eu acho que ela é boa Que o Nélio seria parte do pagamento Do amoroso Flamengo estaria comprando amoroso Ou já teria acertado tudo E o Nélio seria parte do pagamento Ao Arilson O Arilson Ia dar um toque inteligente O Arilson Ele fez um gol assim contra o São Paulo Trocando de pé ali Quase que ele chega São dois detalhes São dois detalhes Realmente o Nélio é um grande jogador E eu fico me perguntando Se o Nélio estivesse nesse meio de campo do Flamengo Ele que é um jogador que sabe trabalhar no meio de campo E sabe chegar também na frente Sabe fazer gol como tem feito no Flamengo Porque o Mazinho é um grande jogador Muito técnico Mas me parece deslocado Completamente fora de posição Eu imaginava o Mazinho hoje Mais recuado Chamando a bola Pegando a bola E metendo em profundidade Para o Romário E dando mais rapidez Para esse meio de campo do Flamengo O Flamengo veio crescendo no jogo Aos poucos Paulatinamente Mas sempre O Flamengo sempre cresceu no jogo Verdade que abre ele atrás Abre o que gosta de jogar no ataque Paulo Nunes Arriscou Pegou o Roger Só para concluir A respeita a transação do amoroso Realmente o Ceará está muito bem informado O Flamengo tinha interesse no amoroso O amoroso machucou Agora O fato do Nélio estar lá É porque ele deve fazer Um grande campeonato paulista E fazendo um grande campeonato Na hora de se fechar o negócio O Flamengo vai dizer Olha, se vocês quiserem o Nélio O Nélio já está lá Está certo? Está certo Então só para completar O amoroso está se recuperando Eu conversei com o Nivaldo Borde Ele está se recuperando Na clínica do Nivaldo Foi operador joelho Está se recuperando Me disse o Nivaldo Que de 12 meses Seria a recuperação Mas que ele é tão bem humorado É tão animado Que gosta tanto Tinha tanto boas trocas Vai ser 4 Olha o Flamengo aí 4 meses, digo Velocidade do Jardel Olha o goleiro Roger Está certo Está certo, Roger Sai jogando Bola Casteira Ali para o Valder Chega até o pivô Da sua intermediária Faz uma abertura E lá na esquerda Para o Romário Botou no chão Do jeito que ele gosta Ficou de frente Para o zagueiro Trouxe para dentro Aí tomou a falta Tomou a falta Do Capitão Luciano Luciano não ia fazer a falta Ele acabou tropeçando E bateu o pé Pois o pé Na chuteira do Romário E o Romário caiu Olha lá Você viu? A falta é longa Tem canapola É o Fabinho Mais por trás O Branco Passamos de 30 31 agora Lá vai Branco É do meio da rua Por isso ele preferiu Só o levantamento Na direção de Mazinho Fez o toque de cabeça Para fora Tiro de Neta Grêmio Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou o velho Que vem coisa boa Aí a cobrança Do tiro de meta De Arilson Arilson Jarvel Arilson se atrapalhou Ali com o Gelson O arremesso lateral É do Mengo O time no Grêmio Sentiu o gol Evidentemente Jarvel Que é um grande goleador Está fora de posição Ele é muito forte No cabeceio da bola Ele não é para vir buscar E arrumar aqui atrás Quem teria que vir buscar Arrumar é o Carlos Miguel Porque não está jogando E nessa hora Ele faz falta para o Grêmio Então o Grêmio Está vivendo esse problema Nesse momento da partida O que eu acho É que quem pegasse essa bola Devia meter a bola na direita Alguém cair nas costas Do Branco E do Valber Primeiro que eles já têm Cartão amarelo Então forçando em cima do Branco Forçando em cima do Valber Foi colocado para dar cobertura Para o Branco Que o Vanderlei está desconfiado O mínimo que o Grêmio ia arrumar Era tirar eles do próximo jogo Com cartão Era o mínimo Então tem que ter um pouco de calma Pegar a bola E jogar lá nas costas do Branco O Jaco Juarez falou A respeito do Carlos Miguel Ele está praticamente vendido 2 milhões de dólares Segundo informações dos gaúchos Para o Paris Saint-Germain Está aí E o nosso pessoal vai indo embora Basta se ver que na convocação Dos 22 jogadores do Zagalo Nós temos 5 jogadores Que jogam no Japão Praticamente um quarto Do time brasileiro no Japão Para a convocação da Copa De 94 Mais da metade do time Estava na Europa O eixo financeiro está mudando Inclusive no futebol Paulo Nunes Dá na ponta para o Jardão Arremesso lateral O Grêmio Arce Goiano com Paulo Nunes Sobra de bola de Jorge Luiz Botou para o Romário Protegeu Pediu a falta do Luciano Abriu do controle E agora cartão amarelo Para o capitão Luciano É o quinto, hein Quinto do jogo Esse é o tipo do cartão amarelo De copeira, né O jogador não pode tomar Capitou mesmo Vai fazer o quê? Tirou a Dilson Sobra de Charles Botando na direita Até Marcos Adriano Ela escapou dele Já chegou na marcação O Roger Marcos Adriano Foi para o fundo Facilidade aí Para o goleiro da Arleia Agora quem levantou Foi o Luiz Felipe Escolar Goiano Caiu Luiz Felipe Paulo Nunes Botou velocidade Tomou a falta O árbitro apontou A falta do Charles As pupilas do senhor Reitor Daqui a pouco Logo após o futebol Aqui no SBT 35 minutos do primeiro tempo No Maracanã Flamengo 1 Grêmio 0 Calma aí o Luiz Felipe Ele quer que toque a bola Que não entre no desespero Que ainda há muito tempo Para o Grêmio empatar Aí o Roger arrumando A sua barreira A distância é longa O árbitro vai mandar Trocar a bola Pronto Tá chegando uma bola nova aí A outra é buçã Dinho tá na bola O Jardel conversa com ele Acho que manda ele esperar um pouco Até o Jardel chegar lá na frente 4 jogadores do Flamengo na barreira 1 a 0 Flamengo Lá vai Dinho Boa bola Perigosa Pegou Roger Foi depois confirmar a defesa Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Rodojan Transportes 25 anos de estrada Tudo errado ali Olha o Romário A falta Sávio levou Levou mais um Foi pro fundo Fez o cruzamento É bom Veio por ali Por trás Jelson pra ajudar a defesa A sobra fica aqui com o Arilson O Grêmio vai pra resposta Arilson vai sozinho Vai buscando ali Com a sua perna esquerda A posição pela meia direita Paulo Nunes Se atrapalhou Tudo normal Sai jogando o Flamengo Branco Fabinho Sávio Quando ele pega na bola A torcida se levanta aqui no Maracanã Mais uma agora Aí recuou Marquinhos Chegou Charles Chegou recebeu Marcos Adriano Tá aberto aqui pela direita Pediu Vem o dividido Marilson Quem será o campeão Da Copa do Brasil? Se você acha que é o Flamengo Ligue 0900 780 780 401 Se você acha que é o Grêmio Ligue 0900 780 404 Você concorre A um automóvel Gol Logo após o Jô 11 e meia Cada ligação Custa 3 reais Marquinhos na bola Danley lá Preocupado no gol Branco Tá longe Facilidade pro goleiro do Grêmio Já botou a bola pra frente pro Jardel Arrumou Mais ou menos Arrumou como um centroavante dobrador Trombador Osmar, né? Ele não bate O Danley não bate tiro de meta Mas ele repõe a bola com os pés Quer dizer Mas mesmo assim ele sente Ele fica ali mexendo a pé É que é mais fácil o movimento que Você botar a bola pra frente Do que chutar a bola parada Em que a força Muscular é muito maior Jardel Estourou com ele O Charles Arremesso lateral para o Flamengo Paulo Nunes Vai deixar pro Jorge 38 Jorge vai pro fundo Aplaudido aí o Charles Por isso que ele é chamado de Charles Guerreiro Aqui pela torcida do Flamengo Pela garra que ele tem pra jogar a bola O jogador que se não me engano Nunca marcou um gol Jogando pelo Flamengo Faz festa aí com a bola A torcida do Flamengo Mas já chegou uma outra ali O jogo vai ser reiniciado E agora a torcida E agora a torcida devolver Só pra contrariar Arius Falta Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Selenia SH O óleo de três bases E duas letras Produzido por Tutela Lubrificantes E corrija que a produção Que o Charles marcou um gol Pelo Flamengo Contra o Caburé Pela Copa do Brasil Aliás A maior goleada Desta Copa do Brasil 8 a 0 Para o Flamengo Bateu a arce Foi pra fazer o desvio Bola não saiu não Vai Ceará E o Charles Guerreiro Como amigo meu Já jogou pela Gloriosa Associação Atlético Com o Puto de Preto Eu vou Espera aí O Grêmio está insistindo Nesses cruzamentos baixos Sendo que o forte É o Jardel Que sobe barbaramente De cabeça É isso aí Às vezes não sai Também Sai errado Esse aqui é o pior Luiz Carlos Goiano Paulo Nunes Paulo Nunes outra vez A sobra fica Com o time do Flamengo Marquinhos Botou pro Sávio Ih agora Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele A bola não saiu Tudo isso está valendo Dois contra dois Fez o cruzamento Passou por todo mundo Tirou o Roger Sabinho Sávio Lá vem o cruzamento É bom O Aldirinho de cabeça Olha a sobra do Romário Aí precisa ter atenção Fez a finta Quando foi Bateu Foi preçado por baixo O Roger O lateral do Grêmio O que ele é Atento e esperto Na cobertura Olha ele Outra vez aí Chegou junto ali Agora o Luiz Felipe Precisa fazer o seguinte Inverte Bota o Roger Na lateral direita Traz o Arce Para cá Está todo mundo Deitando e rolando Lá Nas costas do Arce Ou então pega Para sair um jogador Do Micano Da cobertura Lá Banda cobrir Porque ele está perdendo Todas as bolas Ou melhor O jogador do Flamengo Estão ganhando Todas lá da esquerda Cobreção do escanteio Aqui pela direita De Sábio Veja aí o Romário Dentro da grande área E a preocupação Da zaga do Grêmio Lá vem Sábio Levantou Darley parou No meio do caminho O desvio De Adilson Para fora Escanteio Só que agora Do outro lado Para o time do Flamengo Então só para completar O Charles marcou Ultra Um contra o Caburé E um contra o Volta Redor Ele marcou dois É muito pouco Para quem joga a bola É que lá atrás Ele é um leão Está cobrado o escanteio Desvio de cabeça Para fora Tiro de meta Para a equipe do Grêmio A impressão Que me passou O Grêmio Eu acho que Para todos os amigos Do SBT É que o Grêmio Entrou certinho Armado Marcando Tudo bem Aí vem O único fator Que desequilibra No futebol Que é a qualidade Individual Do jogador A jogada do Sábio Foi uma jogada Absolutamente individual Pessoal Própria do jogador Brasileiro Latino-americano Um golaço dele Aí desmontou o Grêmio Marcos Adriano Falta Está certo Por falta do Gelson Não Aí não Queria muito Um marzinho Só para completar Aí o Grêmio Parece que passou A raciocinar assim Poxa A gente entrou Para empatar Esse primeiro tempo Tomamos o gol O que nós vamos fazer agora E não se acertou mais Não soube mais O que fazer E o Flamengo Cresceu muito E envolveu o Grêmio Olha os homens aí Masinho Botou para o Charles Quem tocou na bola Foi Dinho Mais um escanteio Para o time do Flamengo O Flamengo Vai atuando o Grêmio Nesse final de primeiro tempo Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui No SBT Velho Barreiro Chamou Velho Que vem coisa boa Daqui a pouco No intervalo dinâmico Do SBT Luiz Alfredo Tem a companhia De Nélio Jogador do Flamengo Emprestado ao Guarani Representando o Flamengo E Mazaroff Ex-goleiro do Grêmio Lá vem o escanteio Cobrado por Sábio Com muita curva Lá em cima Darley Para fazer a defesa Alô Vascaíno Alô Corintiano Vá preparando aí O seu coração Amanhã a partir De 8h30 da noite O SBT mostra ao vivo Direto aqui do Maracanã Vasco da Gama e Corinthians Na cação de Luiz Alfredo Comentários de Orlando Duarte Reportagens de Eduardo Savoy E Luiz Ceará Você sabe Copa do Brasil É só aqui no SBT Amanhã tem Ronaldo Goleiro do Corinthians Aqui Fugentando Todas as críticas injustas Que ele recebeu De alguns poucos elementos Da torcida do Corinthians No jogo do último domingo Contra o Palmeiras E a gente que torce Para as pessoas injustiçadas Fica aqui A minha torcida E muitos jornalistas Isso aí não está valendo nada Para que o Ronaldo Supere Essa fase Com muita tranquilidade Ele que Na minha opinião Ali dentro da pequena área No Brasil É imbatível Eu endosso tudo o que você falou Aqui Quem fala é o Ceará Viu Ronaldo Eu endosso tudo o que Osmar falou A Rilson Olha o Romário Chega primeiro do que ele A Rilson Gelson A Rilson Tocou para o Gelson Foi lá para o fundo Cobertura do Valber Falta Certo O hábito Falta do Gelson Então só para confirmar No finalzinho desse primeiro tempo Realmente o Flamengo Aqui no Maracanã É fortíssimo É um time que dificilmente perde Ele perde para o Botafogo Para o Fluminense Mas para o time de fora aqui É muito difícil perder Então o Grêmio agora Se recompõe Dá cobertura no lateral esquerdo Porque o Sábio vai continuar lá Todo mundo vai continuar jogando Para aquele lado Que tem muito jogo ainda Claro Por falar nisso Juarez Tirando isso que você falou Que o Flamengo pode perder Aqui do Botafogo Do Fluminense Deixa eu te atar aqui do Grêmio A última vez Que o Flamengo Perdeu aqui no Maracanã Para um time de fora Foi em 1990 Veja só Perdeu aqui Para o nosso glorioso Bragantino De Bragança Paulista Na segunda fase Do Brasileirão de 90 Um gol de Mazinho Loyola Pois é Eu levantei para conversar Inclusive aqui com o Domaro Tobinho É Um grande repórter aqui do Rio Perguntando para ele Quando foi a última vez Que o Flamengo perdeu Só por curiosidade Para se sentir Como realmente O Maracanã É a casa do Flamengo Então o torcedor do Grêmio Está dizendo Ô China Então vamos arrumar a mala E vamos voltar para Porto Alegre Não, não é isso Tem muito jogo ainda Agora tem que tomar precauções Olha lá para onde o Flamengo Está indo Olha lá Pela esquerda Ali com o branco Tem espaço Sávio fica na frente dele Romário está pedindo Um pouco mais na frente A bola foi primeiro para o Não deu ali para o Marquinhos Adilson Aí não pode jogar bola Para o goleiro Que não pode chutar bola Assim fica Fica difícil Adilson Outra vez Jorge Luiz Goiano Apertiu a bola comprida Lá na direita Branco chegou primeiro Do que Paulo Nunes Sai jogando Valber Flamengo vai se acertando Ali atrás 45 minutos Do primeiro tempo Flamengo Um gol de Sávio Zero para o Grêmio Charles O ato apontou Empurrão do Marcos Adriano Em cima do Arilson O Grêmio já bateu Adilson Gelson E o árbitro Lincoln Afonso Borjá Ele coloca ponto final No primeiro tempo Um gol de Sávio A 22 e 30 O Flamengo vai batendo O Grêmio até aqui Por 1 a 0 E olha E um jogo Que você tenha certeza Vai ter um segundo tempo De muita luta O Grêmio é um time Sempre muito aguerrido O Grêmio vem para cima Do Flamengo Com toda certeza Tenha certeza disso Amanhã tem outro espetáculo Aqui a partir de 8 e meia O jogo começa 8 e 45 Corinthians e Vasco Para todo o Brasil Menos para o Rio de Janeiro Com a transmissão De Luiz Alfredo Comentários de Orlando Duarte E as reportagens Do Savoia E do Luiz Ceará Muito bem Daqui a pouco Segundo tempo Para você Até aqui Flamengo 1 Grêmio 0 Daqui a pouquinho Luiz Alfredo Traz para você Os melhores momentos De até aqui 1 a 0 Flamengo Na companhia de Nélio Ex-jogador do Flamengo Mas ainda Pertencendo ao Flamengo E Mazarop Ex-grêmio Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui No SBT Mazarop Começa o segundo tempo Aqui no Guaracanã O pontapé foi Do time do Grêmio E o Flamengo Mexeu O Flamengo Fabiano Número 14 Saiu branco Número 6 O zagueiro Pelo lado esquerdo O lado esquerdo Porque o branco Sentiu uma fisgada Na coxa E resolveu O Vanderlei Resolviu Foi o pau branco É isso aí Portanto O Fabiano Número 14 No lugar de branco Número 6 O Grêmio É o mesmo Perfeito Jogada de Arilson No meio do caminho O Jorge Luiz Fabinho Jogada de Mazinho Com o Marquinhos Os com o Romário Ajeitou Ai Que bom Passos do Sápio Pra fora Tiro de meta Para o Grêmio Começou forte Começou na frente O time do Flamengo Bem, a bem da verdade A saída do branco Que eu acho que O Flamengo Foi até bom O branco sair Porque o Grêmio Ia vir por aqui mesmo Obrigou o técnico O Bandeleiro Fazer uma modificação Tirou o Marcos Adriano Da lateral direita Meteu o Marcos Adriano Na lateral esquerda Posição aliás Que ele jogava No São Paulo Na esquerda E botou o Fabinho Pra jogar lá Do lado direito Quer dizer Meteu na defesa inteira E botou O jogador Número 14 Fabiano No meio campo Tirou o Fabinho Do meio campo Botou na lateral Olha lá Lá vai Roger Foi pro fundo Cruzou Ficou fácil Aí pro Valder Sai jogando ali Com o Marquinhos Feito corte pelo Arce A bola chega até Paulo Nunes Falta Falta do próprio Fabiano Que acabou de entrar E já tomou A bronca Do Roger Lá de trás Vai se levantando Meio capenga Você confere Aí novamente A falta O jogador Paulo Nunes A bronca Tomou a defesa Do Flamengo No intervalo Do seu treinador Informação aqui Que ele deu Uma ralada Geral na defesa Daí a preocupação Do goleiro Roger Então a bola É o Dinho Boa bola Boa bola Pro Paulo Nunes Se chegar É perigo Porque ele não fez Nenhuma coisa Nenhuma outra Acabou Do lado Tá apontando Tiro de merda Para a equipe Do Flamengo Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui No SBT Brahma Shop Pensou cerveja Pediu Brahma A número 1 Cobrança do tiro De meta De Roger Goiano com Marcos Adriano Falta A falta Do jogador Do Grêmio Cobrança Do Fabiano Boa bola Lá na frente Pro Marcos Adriano Conseguiu alcançar Daí dá pra fazer O cruzamento Preferiu tocar O seu pé bom Que é o direito Aí cruzou A bola muito forte Vai atrás dela Romário Tá marcado ali Pelo Adilson Botando bola Atrás A Fabinho Esperou A organização De Romário Tocou pra ele Foi pro fundo Perdeu Adilson Boa Melhor ainda Aí já é na jogada Do Chaves A sobra de Jorge Luiz Sávio Marcos Adriano Sávio de novo Saiu do Dinho Como afeta Vai ter cartão Já tem amarelo Vai ser expulso Está expulso O jogador Dinho Da equipe Do Grêmio Os jogadores Do Grêmio Confere aí A falta Os jogadores Do Grêmio Fazem impressão Agora que o hábito Vai ver Já tinha dado Amarelo pra ele Portanto Está aí Cartão amarelo Depois cartão vermelho Expulso o jogador Dinho Pelo time do Grêmio A quatro minutos Do segundo tempo E aí ficam as coisas Muito mais difíceis Para o tricolor Gaúcho É o Luiz Felipe Evidentemente Que vai ter que mexer No time Pra proteger Esse meio campo Aí Porque 2x0 Pro Flamengo Aqui No Maracanã Tornariam as coisas Tremendamente difíceis Não impossíveis Nunca impossíveis Mas muito mais difíceis Pro Grêmio Lá em Porto Alegre E o Dinho Mereceu a expulsão Não é? Ele é um jogador duro Por natureza Lá falta outra vez Ele é um jogador duro Não pegou a bola A bola ficou quietinha Aqui Isso complica Jorêncio Isso complica o recurso Que o Grêmio Pretendia entrar na CDF Pedindo efeito suspensivo Do jogador Que foi julgado E suspenso Três jogos hoje Quer dizer Além da expulsão Prejudica Na tentativa De conseguir o recurso E conseguir o efeito suspensivo Prejuízo duplo Pro Grêmio É Prejuízo no presente Nesse momento Prejuízo pro futuro Foi uma entrada Realmente dura E agora Só resta Ao juiz da partida O senhor Lico Borjaili Que ele continue A usar o mesmo critério O meu Dinho aqui O Charles deu Minutos atrás Ele não deu o cartão vermelho O que que o Charles já tinha amarelo? O senhor tem Não foi maldade pra pegar ele? Tá dizendo que não foi maldade Não foi maldosa a entrada É, mas pegou Mas pegou E foi muito dura Agora ele falou O que eu tinha acabado de falar O juiz da partida Tem que usar o mesmo critério Pau que bate em Chico Bate em Francisco Pois não, senhor E eu queria perguntar pro Wanderlei O que é que muda no teu Flamengo Agora Wanderlei Com o jogador abaixo Tudo bem Tem que ter calma Tem que ter calma na jogada Não pode errar Uma saída de bola dessas aí Errada equivocadamente Tem que trabalhar pela lateral do campo Tem que trabalhar pelo lado do campo Massinho Agora pode ser que o Flamengo trabalhe Porque o branco não tem mais fôlego Não O branco quando vai pro ataque Ele tem que ligar pra aqueles táxis especiais Pra voltar, pra pegar ele Só volta de táxi Não dá pra voltar de ônibus Não dá tempo Então Agora não Agora pode atacar pela direita Pela esquerda Quem ataca pela esquerda É o time do Grêmio E o Roger Mas o cruzamento é forte É o Jardel Que cabeçada E que grande Defesa do Roger Mas por pouco Pouco O Grêmio não empata Você confere Daí o bom Roger Fazendo o cruzamento Olha o Jardel O que ele mais sabe fazer E grande a defesa do Roger Muito boa Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 linhas de Indianápolis Só aqui no SBT Brama Shop Pensou cerveja Pediu Brama A número 1 Cobrança do escanteio O Grêmio joga com 10 E tá perdendo o jogo de 1 a 0 A cobrança é do Arce Bateu a facilidade E tirou dali o Marquinhos Bateu a ponta falta Do Sábio O Sábio tá mantidolando E fica caído também Tá reclamando aí o Luiz Felipe Quem fica caído É o jogador Gelson Do time do Grêmio Aconteceu o seguinte O Vanderlei mandou Jogadores do Flamengo Se aquecerem Porque não sabe Se o Sábio vai aguentar É isso aí Ai garoto Cobrança é do Arce O Roger fica gritando Lá atrás Pra todo mundo sair da área Lá vai Arce Botou curva Tirou de cabeça O jogador Charles Goiano Arce Adilson Botando atrás Ari Já olhou lá pra dentro da grande área Foi pra jogada individual Quem tomou a bola dele foi o Fabinho Já tocou pro Mazinho Pode virar aqui na esquerda Pro Marcos Adriano É o que ele faz O Mário tá pedindo Bola livre Livre um pouco a frente A bola é dele Lá vai o baixinho Já tá marcado pelo Luiz Carlos Goiano Botou uma bola na frente Olha que perigo Que bola Que bola Que o Romário Deu pro Mazinho Açucarada Açucarada Com o Vira só Caiu no pé esquerdo dele Bateu mal Na saída do goleiro Doerlei Doerlei cobriu Cobriu o que tinha que cobrir Fica ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Ruffles A batata da onda Bate o tiro de meta A Danley Agora acho que ele já tá aquecido Também já tá batendo tudo E o Grêmio com 10 Não pode se dar o luxo também De ter zagueiro Batendo o tiro de meta Porque aí fica com 9 Aqui pra disputar a bola Marquinhos Romário Aprofundou demais Aí tomou dele O capitão Luciano Paulo Nunes Passou a linha De visória do meio de campo Vai pra cima Do Marcos Adriano Fez a vida Em cima do Fabiano Fez outra Prendeu E tomou a falta Oi Ceará Aqui na minha frente Rodrigo e Mauricinho No aquecimento No time do Flamengo É naquilo que o Juarez falou O Vanderlei tá preocupado Com o Sávio Mas eu já vejo O Sávio andando normalmente Lá vem Grêmio Arce Paulo Nunes Ganha escanteio O time do Grêmio Aqui pela direita As cupidas do senhor Reitor Daqui a pouco Logo após o futebol Aqui no SBT Veja aí o Sávio vai andando Praticamente enorme Preocupação dele Aquele tornozeiro esquerdo Chegando aí A 10 minutos No segundo tempo Um para o Flamengo Gol de Sávio A 22 e 30 Do primeiro tempo Zero Grêmio Cobrou aço Cobou com curva Outra vez Do pico da pequena área Tirou Marquinhos E o arremesso é do Grêmio O jogo entre time Time grande De categoria Como é esse O Grêmio perdeu Um dos principais jogadores Do meio de campo Que defende muito bem Que é o Dinho E cresceu na partida Com 10 jogadores Se atirou para cima Do Flamengo Você vê como é que é o negócio O Flamengo vai esperar Passar isso pouco Para ver se recoloca A casa em ordem Aliás O Grêmio está inteirinho Na área do Flamengo É o terceiro escanteio Que tem o Grêmio Nesses 10 primeiros minutos De jogo Outra cobrança Do lateral Arce E a sobra Luciano Arce Ficou ruim para ele Cruzou de mau jeito E aí o Dizio de cabeça Foi totalmente torto Na zaga do Flamengo Mais um escanteio O Dizio foi do Fabiano É o quarto escanteio Praticamente consecutivo Para o time do Grêmio Aqui pela direita O Fabiano quis dizer Para o goleirão O seguinte Meu irmão Essa bola é sua Olha como ele olha Para o goleiro Mas hoje é de boa Como é que é Lá vem Arce Levantou Na direção do Jardel Arilson Bateu de longe Para fora Tiro de meta Flamengo Fique ligado Domingo tem uma da tarde 500 milhas De Indianápolis Só aqui No SBT Rupols A batata da onda A batata da onda O árbitro deu escanteio No chute No Arilson Portanto É o quinto escanteio Do time do Grêmio Depois da expulsão Do Zinho É o próprio Arce Lateral direito Quem vai lá Na ponta esquerda Para fazer a cobrança Quem tirou dali Foi o Valder Arremesso lateral Grêmio Alô Vascaíno Alô você Corintiano Vá preparando aí O seu coração Amanhã a partir de Oito e meia da noite O SBT mostra ao vivo Direto aqui Do Maracanã Vasco da Cama E Corinthians Narração de Luiz Alfredo Comentários de Orlando Duarte Reportagens do Savoy E do Ceará Você não sabe Copa do Brasil É só aqui no SBT Mais uma cobrança do Arce Dois do Flamengo Na barreira Luciano busca espaço Dentro da grelhada Arce bateu Direto 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 A bola tocou No zagueiro do Flamengo E a sobra Vem com o Grêmio O Goiano Bateu Paulo Nunes Tentou A bicicleta Não deu certo Tirou o Fabinho Sai jogando O time do Flamengo Ali pela direita Charles Marcos Adriano Turcina cresce O Savoy está aberto Aqui pela esquerda O passe é dele Mas o passe saiu mal feito O Marcos Adriano Foi para a sobra Ficou com ela O Savoy está pedindo ainda Ele pode botar um pouco atrás Preferiu começo da jogada Com o Savoy Daí para o Fabiano Tentou Romário Roger Inteligente Roger O lateral esquerdo Faz cobertura De toda a zaga E deu um gás Esse rapaz Ariunson Olha lá vai ele Mas aí passa muito depredo Chegou o Valvan Chegou o Adolino Tocou por Charles Masinho O Siga está pegando no pé do Mazinho Roger Como pôde jogou lá pra frente Subiu o Adilson Gelson Gelson Luiz Carlos Goiano Gardel Gelson Goiano Paulo Luiz O Luiz pediu O Luiz pediu O Luiz pediu Recebeu Ficou de costa Fez um toque Não apareceu Ninguém Facilidade Aí pra Jorge Luiz O Valvan Não tentou Romário Não conseguiu Ninguém Quem será o campeão Da Copa do Brasil Se você acha que é o Flamengo Ligue esse número Que aí está 0900-780-401 Se você acha que é o Grêmio Ligue 0900-780-404 Você concorre a um automóvel Gol Logo após o Jô 11,5 Cada ligação Custa 3 reais Arce Paulo Nunes Foi empurrado pelo Marcos Adriano Apontou o árbitro Agora uma coisa é clara Realmente o Mazarop tinha razão Todo mundo tem razão Que toca nesse aspecto O Grêmio tem um preparo físico Que ele sobra no segundo tempo Flamengo se encolheu no preparo físico E o Grêmio está sobrando Cobrança do Arce Toque curto atrás com Gelson Outra vez Arce Tentou a jogada individual Marquinhos roubou dele Roubou, tocou para o Sávio Prendeu, tomou a falta Falta do Gelson Flamengo e Grêmio já fizeram Duas semifinais Da Copa do Brasil Só que nas duas semifinais O Grêmio é que acabou indo para a final Uma foi em 1983 O Flamengo bateu o Grêmio Aqui no Maracanã por 4 a 3 E depois lá no Olímpico Ganhou de 1 a 0 E como recordou o Mazaropi No intervalo em 89 Um empate 2 a 2 aqui no Maracanã E depois uma goleada do Grêmio lá no Olímpico 6 a 1 em cima do Flamengo Lá vai Arilson Paulo Nunes Tocou de cabeça Aí ele é baixinho Tocou para fora Faltou pontualidade para ele Tiro de meta para o Flamengo Fique ligado Fique ligado Domingo 1 hora da tarde Você vai acompanhar aqui As 500 milhas de Indianápolis E só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou velho Que vem coisa boa Tiro de meta é de Roja Ceará Saiu a renda 238.095 reais Para 25.220 pagantes 238.000 portanto Lá vai o Flamengo Romário Marcado pelo Adilson Foi para o fundo Cruzou Que bola perigosa Perigosa Ela ficou dançando ali na frente Do gol do Dan Ray Marci Reveja só Olha como o Romário bateu Veja aí Como essa bola fez a curva Fez ao contrário Mas também com muito perigo Romário evidentemente Não tem a mesma mobilidade Ele não tem pique de 40 50 metros Mas ele tem uma explosão muscular Em 10 metros Que é brincadeira Arilson Jardel Oh Jardel Tiro Jorge Luiz Mas eu de presente Para o Luiz Carlos Goiano Jardel está pedindo Dentro da grande área Cruzamento é na direção dele Fez o toque de cabeça Botou para fora O árbitro apontou Uma falta dele Uma carga dele Em cima do Valber E o Valber está aplaudindo Aí o árbitro E você vai conferir Segurou A falta ou não Segurou Então vale o que o Savoia Falou que está mais perto Vai lá embaixo Aliás Para falar em Valber É dada como certa Em São Paulo A volta do jogador Valber Para o São Paulo Futebol Clube Basta o Tele Se o Tele quiser Terminou o campeonato do Carioca Ele volta para o São Paulo O Tele já admitiu A volta do Miller Ele que era contra O retorno do Miller Ao time do São Paulo Sábio Saiu do Paulo Nunes Saiu da falta do Goiano também Mais uma finta Mais outra Vai fazendo a fileira Já olhou para a grande área Fez o cruzamento A bola passou por todo mundo Vem do outro lado o Charles Se cruzar é perigo Cruzou Saiu o Derlei Espertíssimo Para fazer a defesa E já sai jogando Com as mãos O Grêmio não perde tempo Você vê aí Ariusso O Flamengo à frente Mas o Grêmio quem vai Com o Goiano Botou Boa bola Boa bola Tirou Jorge Luiz A sobra é do Grêmio Com o Ariusso Fez uma finta falta E o Ariusso sentiu Esse Ariusso é um jogador Extremamente habilidoso Ele joga com a número 11 Mas ele se mexe o campo inteiro O jogador Com a bola do pé Esse pé esquerdo dele É um arraso Está sendo muito importante Agora o Flamengo Só é perigoso Nesse contra-ataque Você viu como é que é? Quase chegou lá Mas o Grêmio Territorialmente Está com a força Está com o endurance Tô louco Agora eu fui muito fundo Agora realmente o Grêmio Está no jogo Está no jogo E quem cobra a falta É Arce Vou até falar uma coisa Sobre o Ariusso Que eu me lembrei agora Depois eu quero a sua opinião A barreira do Flamengo Fica na linha de frente Da grande área O Flamengo tem 10 jogadores Vinho foi expulso Mas vai bater no Grêmio 1 a 0 Bateu o Arce Bola fez uma curva Mas foi forte Pelo que eu vejo O Ariusso jogar O jeito dele De buscar a bola Lá atrás e tal Ele faz Acho que até com um pouquinho Mais de agilidade De aquilo que o Zagallo Fazia Quando o Zagallo Jogava a bola Então se o Zagallo Assiste a esses jogos Já estou vendo Chance aí do Ariusso Ser convocado Ele faz bem melhor Que o Zagallo Bem melhor Olha Por falar em Ariusso Ele está com a mão Na altura da virilha Direita Osmar E quando o jogador Coloca a mãozinha Aqueles dois dedinhos lá Na virilha dele Abraça do tiro De meta de Roja 20 minutos Do segundo tempo No Maracanã 1 Flamengo 0 Grêmio Charles Confira aí o tempo 20 minutos Ó o Romário Que beleza De bola Bateu numa virada Impressionante O Luciano Não esperava Que ele fosse fazer isso Tiro de meta Grêmio Reveja O time do Flamengo Pra chegar até esta semifinal Começou batendo o Souza Duas vezes por 1 a 0 Depois bateu o Gama De Brasília Por 2 a 1 Lá em Brasília E 3 a 0 Aqui no Rio de Janeiro Bateu o Caburé Por 1 a 0 E 8 a 0 A maior goleada Desta Copa Depois enfrentou o Cruzeiro Venceu de 1 a 0 E empatou 1 a 1 E tem O seu artilheiro sábio Que já marcou 6 gols Contando com esse de hoje O artilheiro do Flamengo Nesta Copa do Brasil Falando nele Ele com a bola Já marcado pelo Arce Foi pro fundo Parou Tocou bola atrás Aí Fabio Que mudou um pouco de posição Tá no meio O Charles Agora quem fica na lateral direita Você confere A bola dele Ó o Romário Ó o Romário Ia ser bonito Se essa passe Jardel Arilson Arilson Primeiro do que ele Gelson Agora Arilson Valber Saiu jogando bonito Fabiano Marquinhos encostou Costou recebeu Gostou recebeu Charles Jorge Luiz Já tá apertado aí pelo Paulo Nunes Faz a mudança de jogo até Marcos Adriano Fabio Melhor pro Grêmio Paulo Nunes Ele e Jorge Luiz Bola saiu Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Jorge Luiz Virada de jogo Lá pra Romário Ele na verdade Ele virou pro Charles Mas o Romário Recuou um pouquinho Pegou Pegou Tá marcado ali pelo Arilson Velho Barreiro Chamou Velho Que vem coisa boa Fabinho Charles Lá vem cruzamento Cortou Gelson Arilson Olhou Não tem ninguém pra passar Vai pedir o socorro aqui na lateral direita Bola cumprida pro Arce Mas ainda deu tempo pro lateral gaúcho 1 a 0 Flamengo 22 e 30 do segundo turno Tempo no Maracanã Arilson Gelson Mudada de jogo até Roja Adilson Gelson O Grêmio joga com 10 Tem dificuldade de penetração Dentro do campo do Flamengo Arce Gelson Paulo Nunes Arce Buscou o Jardel Subiu o Valver Não pegou nada Mas a sobra fica com o goleiro Roger Sai jogando com as mãos Jogando rápido com o Charles Fez a jogada em cima do Roja Saiu Levou Botou velocidade Lá pela direita Romário pediu Pediu Foi pro fundo Recebeu Masinho tá livre Dentro da grande área Ele tocou pra trás Pro Charles Escorregou o Charles Roja Arilson Botou pra velocidade do Jardel Mas a bola é muito comprida E óbvio que vai apontar Remesso lateral A bola fez curva Entendendo o bandeira Marra com Antônio Matias O Romário é um jogador interessante Ele trabalha numa faixa Hoje do campo De 70 metros Aí tem o que? 70 metros de largura O Maracanã? Um pouquinho mais Talvez Um pouquinho mais Isso É ali que ele trabalha Ele anda de um lado pro outro Meu irmão E não vem nunca pra intermediária É só lá na frente Mas ali ele causa Uma preocupação Que eu vou te contar O Grêmio vai mudar Magno Daqui a pouco Magno Número 14 No time do Grêmio Marquinhos Ó o Magno aí Fazendo aquecimento Botava pro Romário Sai jogando o Grêmio com o Roger O Maurício também vai entrar No time do Flamengo E quando eu digo Que o Romário Trabalha nessa faixa De 70 metros Ele preocupa A defesa inteirinha do Grêmio Então a concepção De jogo do Grêmio Agora é o seguinte Vamos sair pro ataque Pra tentar buscar O gol de empate Não só o gol de empate Porque enquanto o Grêmio Tiver no ataque Tá livrando a sua defesa lá Mas sabe que corre risco Até o último minuto E vai sair o Mazinho É Pode concluir Mexeu bem o Luxemburgo Porque o Mazinho Hoje não se encontrou Em campo Ele nem veio armar Tentou apenas uma jogada De lançamento longo Então ele ficou mal posicionado E não se encontrou em campo E o Valber Aqui do lado Tomou o cartão amarelo É o terceiro E tá fora do próximo jogo Portanto o cartão amarelo Pro Valber Suspenso da próxima partida Mauricinho Número 16 No lugar de Mazinho Eu não entendo Bom a torcida tá vaiando Agora eu não sei se ela tá vaiando O Mazinho Ou vaiando a substituição Mas ela vaiou o Mazinho Ou pelo menos mostrou De sabores Com o Mazinho Em duas ou três jogadas No primeiro tempo Mazinho Mazinho né Fique ligado Domingo uma da tarde As 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Rodojan Transportes 25 anos de estrada O Grêmio vem à luta Como sempre né O Arilson tá mancando hein Osmar Tá tá mancando Jardel Arce Fez a volta no Marquinhos Sobra de bola do time do Flamengo Fabiano Saiu da falta ali o Sávio Tocando bola pro Charles Marquinhos Mauricinho Primeira bola dele Foi pro fundo Foi ganhando Foi ganhando Mas o Roger foi por baixo O escanteio para o Flamengo Mas essa jogada já mostrou a diferença Mazinho ficou no chove No mole aqui no meio de campo Agora não Agora reconhecidamente O Flamengo tem a opção pra lá hein 1x0 pro Grêmio aqui Tá bom Ainda tá bom Dá pra decidir lá Agora 2x0 Aí já é complicado hein Muito Cobrança de escanteio Lá pela direita Daqui a pouco Magno no time do Grêmio Cobrança do Sávio Que bela curva que ele fez Tirou o Darlene Voltou pro Sávio Daí pro Charles Ameaçou o cruzamento Levantou Tirou a Dilson Charles tropeu de cabeça Mas com falta Entendeu o árbitro Em cima do Arilson Quem é que sai do Grêmio O Sávio Olha Tô vendo a plaqueta De número 7 hein É Eu também tô vendo Vai sair Paulo Louros Vamos ver do outro lado Mas o Arilson Tá com a mão na virilha Tá Correndo com o freio De mão puxada É Mas tá A placa número 7 O telespectador Tá vendo aqui Luiz Carlos Goiano Deu um toque errado na bola Facilitou tudo pro Marcos Adriano Paulo Lunes mesmo É Paulo Lunes Sai Paulo Lunes Número 7 Pra entrada de Magno Número 14 É porque as vezes a placa De um lado tem o número É E do outro lado Ela tem outro número É por isso que eu esperei um pouquinho Tá certo Tá certo Paulo Lunes cansou também Magno entrou Recebeu E saiu Lateral Flamengo Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Selenia SH O óleo de 3 bases E 2 letras Produzido por Tutela Lubrificantes Da noite tem Corinthians e Vasco Aqui do Maracanã Com Luiz Alfredo Orlando Duarte Savoia e Ceará Tem uma falta Sai o time do Grêmio Grêmio que joga com 10 O Dinho foi expulso Vai perdendo Do Flamengo De 1 a 0 Gol de Sávio No primeiro tempo Aí você confere a falta Em cima do Magno O Magno é gozado Entrou Pegou na bola Saiu com ela Sozinho Pra linha de fundo Na segunda Que recebeu Tomou um toco Foi pro chão Só falta não ter condição Joelho direito É Foi a Se não tiver condição Foi a entrada mais rápida E a saída mais rápida Das que eu vi no futebol E com um desastre Mas o cara deu uma pegada Nele Quer ver Olha como aqui entra Dá uma olhada O Nego não vai na bola Coisa nenhuma O Nego chega rasgando E acabou Foi por cima da bola E depois ainda reclama Acho engraçado O tipo do jogador O Nego faz a falta E ainda reclama do juiz Imagina se não tivesse De camereiro É E o radiador ali Do Romário Tá fervendo Beber uns 3 litros d'água Agora Só num Num golpe Como nós dissemos No interior Um suquinho de laranja É Tem 9 em campo Só o time do Grêmio Aí fica fácil 11 contra 9 Sai jogando Marquinhos Buscou o Romário Ajeitou pro sábio Ajeitou pro inteligência O Mauricinho Disparou lá pela direita Normal 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 Prendeu Sábio pediu Mauricinho vai pra jogada individual Bateu Pegou A sobra fica ainda Do time do Flamengo Fabinho Cruzou Pro Mauricinho Primeiro do que ele Subiu o Roger Ariusso com a mão Ariusso com a mão Com a mão O árbitro viu Não Olha ele Invertou Ele deu a falta Do jogador do Flamengo E o Grêmio já cobrou Espertamente Pro árbitro Voltar atrás Luiz Carlos Goiano Já dentro do campo do Mendo E o Nildo já foi pro aquecimento Enquanto O Magno Tá sendo atendido Ó o Mauricinho Botou fogo ali pela direita Fez a finta Bate, bate, bate Agora foi muito profundo Passou pelo Romário também Quase que o Flamengo chegou ao segundo Deu sorte o Grêmio O Grêmio continua com nove Vai entrar o Nildo Ele tava fazendo aquecimento O Luiz Felipe falou Entra logo Vai assim Nuno que não dá pra jogar Mas não vai continuar não Tá sentindo muitas dores O jogador do Grêmio A entrada do número 14 do Flamengo Fabiano foi violenta realmente sobre o jogador do Grêmio O jogador sai O Grêmio queima uma substituição Que eu acho que o Nildo entraria de qualquer maneira Mas não no lugar do Magno Porque o Luiz Felipe ia jogar tudo ou nada E vai jogar tudo ou nada Nesse final de partida Mas a substituição que o Wanderlei Luxemburgo fez A saída do Mazinho A entrada do Maurício Deu outro alento ao time do Flamengo Ele em dez minutos criou três situações claras de gol aí É um jogo que o resultado numérico não tá decidido ainda Por incrível que parece Gelson Escolar na frente o Nildo Tirou o Marcos Adriano Complemento a Jorge Luiz Valder Tá valendo, não foi não Luiz Carlos Goiano Muito discreto o Goiano hoje Jorge Luiz Mandou bater Boa do Charles Sai jogando o Roger Vai puxar contra-ataque pro time do Grêmio Vai tentando abrir espaço ali pela esquerda Já tá chegando o Fabiano pra fazer a marcação Falta, falta Fique ligado No domingo, uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou o Velho Que vem coisa boa Ficou no campo, olha o chão ali O Roger O Roger ali É lágrima de um olho só Como que ele disse Ele não deu o cartão pro Fabiano lá naquela hora Hoje o meu companheiro saiu Agora eu tomei aqui Vai ter cartão, não vai? Mas o Abdi entendeu que foi uma falta normal Não tem cartão O Grêmio já bateu Marilson Goiano Gelson Lá atrás pro Adilson Veja aí o técnico Luiz Felipe da equipe do Grêmio O Grêmio dá amostras agora Pelo menos que precisa temperar um pouco o jogo Teoricamente contente aí com esse 0x0 Com esse 1x0 Magno Bateu Pegou o goleiro Roger 33 e 30 Só confirmando Osmar Oi O Nildo é o número 15 Entrou no lugar de Magno 14 Tá certo O Nildo que entrou O Magno saiu A partir deste instante Imagens do SBT Também para a cidade do Rio de Janeiro Faltando 10 minutos e 30 segundos Para o final do jogo Aqui no Maracanã Flamengo 1 Grêmio 0 Gol de Sávio E um golaço no primeiro tempo Romário Chega primeiro do Quiano e Luciano Goiano Faz uma espichada de bola até Jardel Fez o toque de cabeça Esperando a chegada do Arius O Nildo tá pedindo Dentro da grande área A bola é pra ele Saiu lá em cima Roger Pegou, largou, pegou de novo E vai reclamar do Nildo Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Rodojan Transportes 25 anos de estrada Você percebeu? Aí foi um lance Absolutamente involuntário do Nildo Ele tentava a cabeçada Com o braço aberto E acabou tocando no rosto Do goleiro Roger Sem maldade nenhuma, Joran É, o Flamengo tem uma característica Muito especial quando joga aqui No Maracanã É um time que tá ganhando de 1 a 0 O Grêmio tá em cima E o Flamengo se abre O Flamengo vai pro ataque também O Flamengo quer jogo O Flamengo quer dança O Flamengo quer festa Não tem esse negócio de trancar Atrás, vamos garantir Não tem nada disso não Por isso que esse jogo vai ser bonito Até o último minuto Arce Goiano Gelson Goiano Ariuson Tá valendo Sobra de bola do Grêmio Goiano Arce Tocou pro Ariuson Pediu Gelson Ficou de frente pra grande área Mudou de ideia Tocou aqui na direita Uma bola comprida Outra vez pro Arce Chegou Marcos Adriano Saiu o cruzamento Desiu de cabeça Põe na zaga do Flamengo Ó o Ariuson Bateu A bola tocou Num jogador do Flamengo O Ariuson Ficou reclamando Ali de um toque de mão O árbitro disse que não Velocidade do Romário Aí a explosão dele Como o Juarez falou Você tá conferindo Aí a última defesa Do goleiro do Flamengo E o Romário sentiu Eu disse o seguinte Ele explode Em 8, 10 metros Ele explode Em 30, 40 metros Tentou explodir Em 30, 40 metros Vai sair do jogo Tá vendo como é que é o negócio Pois a mão no joelho esquerdo É Ó o Roger Quem será o campeão Da Copa do Brasil Se você acha que é o Flamengo Ligue 0900 780 401 Se você acha que é o Grêmio Ligue 0900 780 404 Você concorrerá A um automóvel Gol Logo após o jogo 11 e meia Cada ligação Custa 3 reais Você acompanhou aí O drama do jogador Romário Flamengo com 10 também Os dois com 10 Aí vai ter cartão Você vê como é que é a diferença É uma coisa que a gente compreende O Romário sabe Das suas carências E das suas necessidades Então trabalha naqueles 70 metros Que eu falei Foi fazer um exagero Que ele dá um pique Que não pode mais dar Sentiu Olha o menino Um pique que o menino dá Ele vem dando pique Dribrando Saindo E não acontece nada Eu também Quando tinha 20 aninhos Subia na parede Que nem lagartixa Na verdade Aí nem falta foi Porque o jogador O ar se nem topou E ele acabou caindo Oi É o joelho esquerdo E ele não tem condição de jogo Levantou Arriou de novo Isso é preocupante Joelho É joelho Mauricinho Vai sair de baixo Falta Não O ar que mandou seguir Eu tive a impressão De falta do Roger A remissão lateral Para o Flamengo O médico manda trocar Eu vou ver o médico Aqui do Flamengo E nós vamos ver Com mais calma Lá dentro do vestiário Joelho Doutor Joelho Esquerdo Joelho Esquerdo Joelho Esquerdo Já mandou trocar O Romário Está descendo De marca Provenciário E vai entrar Outro jogador No seu lugar É E a gente lamenta Muito Olha Essa cena aí Realmente Preocupa o Flamengo E entristece a gente Porque é um grande jogador É um jogador Que mesmo Adotando um estilo Diferente Agora nessa etapa Da sua carreira Da sua vida profissional Aqui no Flamengo É um jogador Extremamente perigoso É E eu vou dizer depois A respeito do Edmundo Quando tiver um minutinho Aí Tá bom Olha o Grêmio Olha o Grêmio O Flamengo já tinha feito As duas substituições Com a entrada do Mauricinho No lugar do Mazinho E do Fabiano No lugar do Branco Portanto Vai jogar com 10 Agora também Charles Do time do Grêmio Um festival de amarelos Marcos Adriano Valber Charles E Sávio Pelo Flamengo Luciano Adilson Olha, 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 olha Pra fazer, pra fazer Se quiser bonito, bonito Gol Gol A jogada individual Ele foi pra desequilibrar Tudo outra vez Com muita consciência Com muita categoria Outra vez ele Sávio O segundo Gol Do Flamengo No castigo Pro time do Grêmio Justo Não vira de novo Olha só Que categoria No momento certo Esperou a chegada do goleiro Viu onde é que o Arce Ia fazer a cobertura E tocou no cantinho Onde o Arce Não podia pegar E eu dizia justamente Na hora que o Grêmio Outra vez o gol pra você Que o Grêmio Empatava as coisas Em número de jogadores 10 a 10 Aí tomou esse castigo E o Juarez falou Durante todo o jogo Que 1 a 0 Até que não era Um resultado ruim Para o Grêmio Pra decidir lá em Porto Alegre Agora com 2 As coisas se complicam É evidentemente Que não fica Absolutamente Não é impossível Nada é impossível No futebol Pra um time Que tem a disposição E a força E a força física Psicológica Que tem esse time do Grêmio Que é um time De muita personalidade Mas esse segundo gol Do Flamengo Foi mais uma vez Merto da jogada individual Desse que é hoje Um dos maiores atacantes Do Brasil O jogador sabe Que desequilibrou o jogo Aqui no Maracanã Mas principalmente Da concepção Do jogo do Flamengo Que em nenhum momento Defendeu o 1 a 0 Aí é que está O grande mérito do Flamengo Sentiu o perigo do Grêmio Sentiu muito perigo Porque o Grêmio Sempre foi o ataque Mas jamais recuou Para defender Buscou, jogou Quando dizia que O Flamengo queria dança Queria festa Queria ataque Quer dizer Aceitava a proposta Do jogo do Grêmio Foi por isso Que o Flamengo Conseguiu Esses 2 a 0 Pelo menos por enquanto Lá vem Mauricinho Você teve o gol Do futebol Outra vez Aí de presente Pra você Mauricinho prendeu Porque não tinha ninguém Dentro da grande área Fez um toque Para o Marquinhos Tocando bola ali No meio A Fabinho Fabiano Sávio Pois aí O técnico Luiz Felipe Pediu para o seu time Sair de lá de trás Fábio com Sávio com Fabiano Lá vem Grêmio Goiano 3 contra 3 Agora o Grêmio Pode se aproveitar disso Nildo vem aqui Pela direita Goiano Tentou Nildo Bom Na cobertura Certíssima Posição de Jorge Luiz De que ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Aqui no SBT E amanhã tem Vasco Oito e meia da noite Luiz Alfredo Ornando Duarte Eu vi o 4-3-3-3 Romário enfiado Romário enfiado na frente Se isso der certo Para o Flamengo Todos os outros técnicos Vão mudar Vão recuperar Uma burrice E um medo E um pavor Que se apavorou Da maioria dos técnicos Do Brasil Fazendo o futebol Olha como ele vai subir Lá por trás do Jorge Luiz Subiu muito Ele é alto Sobe muito Tocou de cabeça Gol de Jardel Para o time do Grêmio Dois para o Flamengo Um para o time do Grêmio E agora O Vandeleiro Xembulo Está bravo Aqui na nossa frente Isso muda tudo Para o jogo Da semana que vem No jogo de quarta-feira Lá em Porto Alegre Porque fez um gol Negou fora Vale Tem um peso maior Né Osmar Aliás O Jardel Usou duas vezes a cabeça Uma O goleiro do Flamengo Fez uma defesa sensacional E a segunda Fez o gol Tentativa aí do Sávio Bola muito comprida Fique ligado Domingo Uma da tarde As 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou velho Que vem coisa boa Esse aqui é um jogo De número 64 Desta Copa do Brasil E com os três gols De hoje Esta Copa chega A 157 gols Uma média superior A 2.4 Quase 2,5 Por jogo É uma média Realmente muito boa Como eu falei No primeiro tempo Só 4 jogos Nesta Copa Terminaram 0 a 0 E agora Só faltam 5 jogos Para o final da Copa Vai a luta Ainda o time do Grêmio Quando o Sávio Fez o segundo gol Do Flamengo O Wanderlei Luxemburgo Pulou ali Vibrou tanto Como se tivesse Decidido a classificação Quando o jogador Jardel Fez o gol O Wanderlei Luxemburgo Murchou Ficou quieto Ele ficou pálido Ele deu a impressão De ter levado um choque Dos anos e vinte Como quer dizer O que aconteceu Ele sabe que agora A história é outra Agora se a persistir Esse resultado Se o Grêmio vencer Por 1 a 0 Ele se classifica Olha o Jardel Lá pela esquerda O Grêmio joga com 10 Está expulso O Dinho O Flamengo também Joga com 10 Uma saída Conto o Dinho Romário Olha o Jardel Sai jogando O time do Flamengo Selenia SH O óleo de 3 bases E 2 letras Produzido por Tutela Lubrificantes Olha lá para o Roger Olha o Roger Está dando um susto Aí na torcida do Flamengo Fico me lembrando De um flamendista Fanático lá em São Paulo O advogado Ivan Fregaçola Que deve estar Suando lá no banco Na sua casa 2 a 1 Para o time do Flamengo Olha o Mauricinho Vai botar velocidade Botou velocidade E toma falta Falta do Goiano Vai ter cartão Osmar Olhe Acho que eu vou aproveitar Agora nesse fizzinho Para ouvir o Vanderlei Porque o Vanderlei Você tinha uma boa vantagem E agora você vai ter que correr atrás Muito difícil Mas é uma vantagem Você tem que saber Usar essa vantagem O Flamengo tem que estar preparado Para jogar em casa E fora de casa Ok Foi o Vanderlei Ou não chamou Que deu bronca Demais do seu time Essa que é a grande verdade É Mas ele sabe Que aqueles 2 a 0 Como diziu Daria É uma coisa Agora a história é outra Completamente diferente Né Porque o Grêmio Para se classificar Tem que ganhar O mínimo Para ganhar de 1 a 0 E fazendo o mínimo O Grêmio estará classificado Então vai ser um jogão Lá em Porto Alegre Agora quando eu disse Que ele vai ter que correr atrás Eu exagerei muito não Porque lá 1 a 0 para o Grêmio O Grêmio vai para cima E lá tem que correr atrás mesmo Terminou o jogo Como diz o comentarista Joalem Soares 2 a 0 é uma coisa 2 a 1 é uma coisa Terminado o jogo Aqui no Maracanã Uma vitória do Flamengo 2 gols de Sávio Contra 1 gol do Grêmio 1 gol de Jardel Amanhã Línguas e Vasco Aqui direto do Maracanã Agora você fica com as poucas